Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Motivo de alegria, né? Essa que vos fala é um milagre do Senhor E eu tenho provado a fidelidade dele na minha vida Ele é fiel contigo, meu irmão Ele é fiel contigo, minha irmã Basta sermos fiéis a Ele Em todo o tempo e em todo o momento Aleluia Não vou cumprir nenhum decreto A nenhum outro Deus vão me prostrar Como Daniel serei fiel Somente a Ti, Senhor, vou adorar Mesmo estando correndo o risco De ser lançado na cova do leão Não vou deixar de orar a Ti Te entregar minha adoração Como Daniel terei fidelidade E somente a Ti, Senhor, obedecer Pois Tu és digno de amor e lealdade Servo fiel a Ti, Senhor, eu quero ser Enquanto estiver te buscando em oração Certamente alcançarei Teu coração Com a minha fé eu vou Te encontrar Se eu estou na Tua graça Nada vai me abalar Eu quero ser fiel a Ti A ninguém mais vou me prostrar Leão nenhum vai me ferir Teu anjo vai me ajudar Teu coração vou como ver Com fidelidade e amor Mostrando o que há dentro de mim Um verdadeiro adorador Tem adorador aqui nesta manhã Aleluia Como Daniel terei fidelidade E somente a Ti, Senhor, obedecer Pois Tu és digno de amor e lealdade Servo fiel a Ti, Senhor, eu quero ser Enquanto estiver te buscando em oração Certamente alcançarei Teu coração Com a minha fé eu vou Te encontrar Se eu estou na Tua graça Nada vai me abalar Eu quero ser fiel a Ti A ninguém mais vou me prostrar Leão nenhum vai me ferir Teu anjo vai me ajudar Teu coração vou como ver Com fidelidade e amor Mostrando o que há dentro de mim Um verdadeiro adorador Eu quero ser fiel a Ti A ninguém mais vou me prostrar Leão nenhum vai me ferir Teu anjo vai me ajudar Teu coração vou como ver Com fidelidade e amor Mostrando o que há dentro de mim Um verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador Aleluia Agradeço a oportunidade Um verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador